olá pessoal tudo bem com vocês espero que esteja com você que está vendo esse vídeo você que inscrito nosso canal você que não é está chegando agora seja bem vindo eu sou Rogério e esse é o canal criações e criaturas e essa é a criação de grupos dos meus peixes ornamentais eu só hoje eu tenho boas e más notícias a respeito da criação né quero começar aqui pelas boas olha aqui vocês estão lembrados desse casal aqui hb blue e eu vou olhar mostrar eles ali por cima tá aqui a fêmea e o macho dá uma espantadinha nele ali para mostrar melhor e pessoal para que vocês possam acompanhar melhor e ver melhor olha olha o macho aqui como está bonito eu lembro que eu coloquei aqui ele estava bem menor a cauda menor ele estava clareando o azul dele ele parecia mais escuro né mas e a fêmea olha aí tá bem gordinha bem gordinha mesmo eu acredito que se for cria dele eu acredito que logo agora no comecinho no comecinho do mês agora vai criar lá podia primeiro dia dois de julho tem filhotinhos por aí e pelo jeito que ela tá parece que realmente ela pegou cria dele e vai criar aí uma boa notícia aqui tá tudo bem com esse casal aqui e vamos para outros casais aqui pessoal e vocês lembram dos meus amarelos pessoal eu tô aqui com as duas fêmeas tem uma fêmea mais nova ali no fundo no meio da folha e aqui eu tenho notícia boa e tem notícia ruim e a notícia ruim é que os machos dois machos que eu fui colocando com elas ambos morreram mas a notícia boa é que eu tenho novos filhotes eu tinha alguns filhotes mais novos ali um machinho mais novo que eu coloquei com ela e e elas pegaram cria já tinham pego cria dos machos mais velhos e aqui e olha aí e olha ali pessoal elas criaram ó então esses filhotinhos aqui é dos machos ela pegaram cria dos machos que morreram então quer dizer eles morreram mas eles deixaram filhotinhos aqui pra gente não tem bastante aqui estão tudo escondido ali na parte de baixo dessa separação que a gente fez aqui né olha aí você já conhece essa tela aqui que separa então eles estão ali na parte de trás elas aqui na frente mas de vez em quando eu vejo elas aqui eles aqui pra frente também então tem três fêmeas aqui e um machinho jovem só que o macho é tão jovem que às vezes ele passa pra cá e fica junto com os alevinos aí e ele tá por aí mas ele é muito jovem uma notícia boa é que tá aumentando mesmo tendo um corrido alguns machos né eles deixaram seus filhos aí elas criaram é uma linhagem amarelo mas não aquele amarelo tão forte não vamos esperar esses filhotinhos acredito que vem mais cria aí porque uma só criou que aquela ali ó ela tá mais magra essas duas estão bem gordinhas eu acho que elas vão criar também assim que elas criarem nós vamos retirar elas aí deixar somente os filhotes desenvolverem para ver se a gente tira alguns melhores aí agora aqui pessoal que notícia boa este aqui é o meu casal de dragon head aqui está a fêmea olha bem gordinha ela é miudinha mas também barrigudinha não vai dar muito filhotinho não pelo porte dela eu acredito que a primeira cria dela também mas vai vir aí uma meia doze uns oito filhotinho e ela já tá correndo atrás do machinho como vocês viram aí ó isso é sinal de que ela vai criar logo então eu acredito que é no mesmo acredito que é no mesmo período da fêmea de hb blue lá ela é magrinha pequenininha mas bem barrigudinha então nós vamos ter oportunidade aí de ter a chance aí de continuar com a nossa linhagem do dragon head e quem sabe vem filhotinhos aí até melhores que esse pai deles aqui de repente resgata a genética aí dos dragon head bonito que eu tinha tá tudo bem a grade já tá lá no fundo para caso eles nasçam possam se refugiar aí dos pais aí uma notícia ruim pessoal que eu tenho aqui ó são a respeito aqui dessas fêmeas de moscou blue que estão sozinhas aí ó vocês lembram que eu fiz um vídeo aí dos meus peixes do moscou blue aí namorando elas pois eram três fêmeas e ele que eu coloquei aí né uma delas aí pessoal amanheceu não tava legal separei ela mas não teve jeito dois dias depois que eu coloquei o macho junto não consegui salvar ela e depois o macho também ficou doente também acabei morrendo eu perdi aquele macho lá o moscou blue aquele azul bonito aí aquele vídeo aí que eu mostrei eles namorando elas aí o namoro deles aí é pessoal é um risco que eu sabia que eu ia correr colocando ele aqui com essas fêmeas mas eu só corri esse risco porque ele já reproduziu bastante filhotes com aquelas duas fêmeas que ele tava lá no outro aquapisso é um risco que pra mim é lógico que eu não fiz isso querendo não fui imprudente fiz todo o procedimento que deveria fazer da aclimatação só que esses peixes eu sei que esses peixes de linhagem pura que vem quando eu compro é complicado pessoal normalmente eu consigo ficar com os filhotes porque os pais e é difícil a gente consegue um certo tempo mas enfim é eu sabia que eu tava correndo risco eu podia perder ele teve tem pessoas aí que me alertou a respeito disso a respeito da temperatura porque aqui é um aquário é um aquário onde não tem oxigenação e nem controle temperatura né então esses peixes que a gente já tem aqui é um pouco mais rústico mas esses que já vem acostumado a temperaturas controladas um padrão aí é mais difícil deles aguentar mas só fiz isso porque eu já tinha ali um bastante filhotes deles lá e já estão vários filhotes já crescendo ali ficando já quase no ponto de separar que eles desenvolvem o órgão sexual deles e eles começam a incomodar demais as irmãs e a mãe né assim como eu fiz com os full black os pretinhos também logo eu vou ter que fazer com esses moscou blue esses azul também eu espero eu espero que tenha dado tempo delas ter sido inseminada por eles porque ele chegou todo fogoso aí ele partiu para cima como vocês viu no vídeo então vamos esperar aí uns 20 dias aí para ver se elas desenvolvem a barriga e se elas criam se elas não criarem nós vamos ter a chance novamente de pegar um dos filhos dele eu estava vendo lá tem bastante machinho um dos filhos dele e colocar novamente com elas assim que eu for separar eles que vai dar aí eu acredito que uns 6 ou 7 e não vai demorar muito que eles já tiverem aí começando a correr atrás das fêmeas lá das irmãs da mãe assim que eu tiver que separar eu vou colocar um deles aqui com elas caso elas não demonstrem não engordem aí não mostra que estejam gordinhas se elas começarem a engordar e mostrar que foi inseminadas a gente vai aguardar eu acredito que ele foi morreu mas ele vai deixar os filhotinhos dele através delas aqui também nessa linhagem aqui então nem tudo acontece do jeito que a gente gostaria né pessoal e as vezes a gente age também diante de algo que a gente não poderia mas nós precisamos tomar decisões na criação também ele não ia poder ficar muito tempo lá que ele já estava incomodando demais as fêmeas ia ter que colocar com outro em outro aquário com outros machos e talvez essa troca também quem garante que também ele não ia morrer do mesmo jeito né então pelo menos aqui talvez ele tenha inseminado elas como parece que aconteceu e vamos esperar porque talvez aqui tenha aí dezenas de filhotes dele que a gente vai ver com essas fêmeas aqui então o vídeo que eu tenho hoje para vocês pessoal é sobre essas mostrando esses aquapisos meus aqui e as novidades boas e as ruins que sempre tem na nossa criação e também na nossa vida né no dia a dia importante é não desistir não desanimar e continuar trabalhando para melhorar e aprender com os erros da gente muito obrigado a você que ficou até agora até o final desse vídeo se você não inscrito se inscreve no nosso canal se gostou deixa seu like um abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo se Deus assim permitir se inscreve no canal e até o próximo vídeo